Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! Atualmente, mais de 23 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos de idade. A expectativa para 2050 é que o país tenha mais idosos que jovens menores de 15 anos. 1º de outubro foi o Dia Internacional das Pessoas Idosas e data em que se comemorou os 10 anos do Estatuto do Idoso. Qual o balanço desse período? O que avançou? O que ainda falta sair do papel? Quais os desafios para que a população possa envelhecer bem, com qualidade de vida e direitos garantidos? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossas convidadas, Neuza Pivato Miller, coordenadora-geral dos Direitos do Idoso da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Paula Regina de Oliveira Ribeiro, vice-presidente do Conselho Nacional do Idoso e coordenadora da Central Judicial do Idoso. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Mária Kenup, da TVNBR. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, a população idosa com mais de 65 anos chegava a 23 milhões de pessoas. Houve um aumento de 0,5% em relação a 2011. O Estatuto do Idoso, criado há 10 anos no país, trouxe uma série de conquistas para os idosos. E hoje, não é raro ver pessoas com mais de 60 em pleno movimento, usufruindo de seus direitos e tendo uma vida de qualidade. Trabalhei 22 anos, estou aposentada há 18, e daí eu só tenho me divertido e curtido. Nós descobrimos várias atividades que estão engrandecendo o grupo do idoso. Então, tem mais portas abertas para nós. Nós estamos descobrindo direitos, deveres, né? Dentre as muitas conquistas, no dia a dia, quem tem mais de 60 anos tem preferência nos estacionamentos, nos caixas de supermercados, na fila de bancos e em outros locais públicos. No esporte, as academias ao ar livre são uma das formas de movimentar o corpo sem pagar nada. Nos centros de convivência, os idosos se socializam. Na saúde, recebem assistência integral. A gente tem remédio de graça, a gente tem vários setores, né? Na farmácia de alto custo, eu pego remédio, eu pego remédio nos postos de saúde. Por meio do estatuto, o idoso também tem assegurado o direito de ir e vir. 10% dos assentos nos transportes públicos municipais e interestaduais são reservados a eles. Seu Adalberto mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Conheceu Brasília e já está de volta, sem pagar um centavo. Viajei em 2010, 2011 e agora em 2013. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2050, haverá mais idosos no mundo que crianças menores de 15 anos. O envelhecimento da população e a expectativa de vida maior mostram que cada vez mais será importante a garantia de direitos. O governo brasileiro já se preocupa. A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta terça-feira um decreto que estabelece o compromisso nacional para o envelhecimento ativo. Quem vai coordenar as ações será a Secretaria de Direitos Humanos. Para a ministra Maria do Rosário, o desafio do governo brasileiro é adequar as políticas públicas para os idosos. O que nós precisamos hoje é qualificar cada vez mais os serviços de saúde, os serviços de assistência, o atendimento à pessoa. E para isso precisamos adaptar, criar novas profissões, estabelecer, por exemplo, mais claramente a figura do cuidador de idoso, formar as pessoas nessa perspectiva. Então, eu diria que nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência, mas nós temos uma preocupação como governo, com a qualidade das políticas públicas para os idosos também. O compromisso nacional em prol dos idosos vai reunir ações de 17 ministérios, mais os governos estaduais, municipais e o Distrito Federal. Eu acredito que, de agora para frente, as coisas vão melhorar para o idoso. Eu não acho que seja assim, que a gente tem que caminhar pela velhice, mas para a grande experiência de vida. Vamos à nossa conversa. Bom, o aumento da expectativa de vida é um grande avanço, mas eu gostaria que vocês comentassem os desafios que vêm com o envelhecimento da população. Neuza, por favor. Na verdade, nós temos um contexto social hoje ainda não muito propício, mas também uma consciência crescente da população. E essa consciência, ela precisa vir não somente da população, que já tem 60 anos ou mais, mas especialmente das novas gerações. Porque os conflitos que temos nesses processos, eles ocorrem intrafamiliarmente. Temos também a relação da família com o externo. De modo geral, quando se fala na questão da violência, é hoje, creio que uma das questões onde se tem debruçado em busca de processos que possam dar à pessoa idosa mais dignidade. E mais dignidade significa acesso a direitos, respeito, oportunidade, acolhimento no seu modo de ser. Esse é um grande desafio, que as pessoas hoje, a sociedade como um todo, priorizam o mesmo a própria mídia, enaltece a questão da juventude. E com isso, nós aos poucos vamos também perdendo o referencial que é a pessoa idosa com toda a sua experiência e com toda a sua possibilidade, que às vezes é esquecido. Nós falamos da questão do conhecimento, de sabedoria, e esquecemos que os nossos idosos, as nossas pessoas idosas como um todo, elas são muito produtivas. A exemplo de uma série de profissionais que nós temos hoje, que produzem muito melhor na velhice do que na juventude. Não, que não se produza na juventude. Mas com maior qualidade, com maior saber. Então, temos muitas possibilidades pela frente e a sociedade como um todo precisa entender esse processo. Doutora Paula, os desafios. A Neuza comentava aí dessa necessidade de mudança cultural e mudaram os paradigmas também sobre a velhice. Nós vemos aí pessoas de 65, 70 anos na maior atividade. Super bem. Sem dúvida, isso é um desafio, é um grande avanço, mas a gente também esbarra numa questão de pertencimento. E isso é uma questão que a gente precisa enfrentar. Então, muitos idosos não se veem como tal e isso esbarra até numa questão de garantia de direitos. Então, se pertencer, se identificar como tal, também perpassa para que o estatuto do idoso possa ser efetivado. Porque se eu não me identifico como idoso, se eu não me vejo como idoso, se eu não tenho um ressignificado do que é uma velhice, eu não posso lutar pelos meus direitos. Então, eu não tenho a compreensão do que é a própria velhice. E assim a gente passa em todos os segmentos. Se eu tenho hoje, como a gente já tem aí ao longo desses últimos governos, presidentes que são pessoas idosas, eles têm que se identificar como tais. E eles têm que se visualizar como pessoas idosas também. É porque a gente sempre se viu como uma nação de jovens e fica querendo perpetuar a juventude. E a gente tem que compreender, eu penso muito dessa forma, que o estatuto do idoso, ele não é uma legislação para garantir o direito do outro, o direito do idoso. Mas sim o direito de todos nós, porque o dia seremos velhos, seremos idosos em potenciais. Neuza, e a importância do estatuto do idoso, que importância ele vem tendo, o balanço desses 10 anos? Acho que só o processo de construção desse referencial jurídico, ele já trouxe uma outra consciência para a pessoa idosa. Porque foi uma reivindicação. Ele não é uma lei que foi dada. É uma lei que foi construída ao longo do tempo, e ele só no Congresso permaneceu durante sete anos. E foi reivindicado durante muito tempo. Então, esse processo, ele já trouxe uma consciência diferenciada para essa população e para a sociedade como um todo. A partir do estatuto, nós temos uma consciência muito maior. Mas aqui nós temos uma relação sociedade e indivíduo. Eu tenho direitos, mas muitas pessoas ainda não têm consciência dos seus direitos. Por isso, nós estamos num movimento de visibilização dessa legislação. Não só em âmbito nacional, mas também em âmbito internacional. Nós estamos num processo hoje de construção de um referencial internacional em termos de direitos da população idosa. Esse referencial é uma convenção interamericana. E passamos já, nós estamos já há um ano e meio discutindo a convenção. Estamos numa fase final. Agora, em dezembro, nós vamos praticamente para a fase final de construção desse arcabouço. O Estatuto de Idoso, perante o referencial da América Latina e Caribe, ele é um referencial extremamente avançado. Nós temos direitos conquistados já no Brasil há dez anos, que na própria convenção, onde nós temos uma gama enorme de países participando, no GT Internacional na OEA, do qual eu faço parte, nós temos esse referencial. E para que a gente possa trazer para essas conquistas a participação de outros países, ou seja, a convenção não precisa ter consenso. Para que nós possamos trazer os outros países para um consenso de direitos que nós já temos estabelecido, se quer pensar em outros países. É muito difícil. Então, assim, é um referencial importante, avançado, mas nós ainda temos algumas questões não garantidas. Nós temos que assumir que, de fato, algumas questões... A lei é boa. Falta uma efetividade na aplicação de alguns pontos. Trouxe avanços importantes e, aos poucos, a própria população idosa se dá conta disso. E exige, porque esta lei só será efetiva quando, de fato, a população idosa assumir e se apropriar dos direitos que ela tem. Pois é, nós acabamos de mostrar essa publicação, dez anos do Estatuto do Idoso. Ela vai estar disponível no site da Secretaria de Direitos Humanos, para quem quiser acessar em breve? Sim. Nós estamos, aos poucos, fazendo uma reprodução em meio físico. Nós já reproduzimos 3 mil agora, que não é grande coisa, mas nós estamos avançando e vamos reproduzir muito mais. E teremos, então, o e-mail eletrônico via site da SDH, que é www.sdh.gov.br, no link pessoa idosa. Doutora Paula, a importância aí do Estatuto e os avanços aí nesses dez anos? Sem dúvida, o Estatuto do Idoso é uma conquista, até no sentido de ter uma legislação única que condense, que congregue todos esses direitos, que já, muitas vezes, já estavam espalhados em diversas legislações, que não era grande inovação. Então, a gente já tinha diversas leis que já constavam na Constituição, no Código Civil, na própria Lei Orgânica da Assistência Social, mas veio uma legislação que consolidasse tudo num único instrumento jurídico. Ocorre que, assim, diversas pesquisas já apontam que a população tem conhecimento do Estatuto, mas ainda não se apropriou dos direitos que estão estabelecidos nessa legislação. Então, passa por todos nós levarmos esse conhecimento à população idosa, para que ele saiba efetivamente o que reivindicar, qual direito que está garantido nesse Estatuto. Porque, muitas vezes, eles procuram os órgãos reivindicando um direito, mas esse direito não está garantido no Estatuto. E aí, gera uma frustração. Não, mas eu tenho um Estatuto do Idoso que me garante esse direito e, efetivamente, não é garantido esse direito. Então, a gente precisa massificar o conhecimento, uniformizar esse conhecimento. Mas, sem dúvida alguma, é um avanço. E, como bem colocou a Neuza, isso é um referencial em âmbito internacional. E o grande desafio da Convenção Internacional, por isso que é uma grande dificuldade em se conseguir a adesão desses demais países, é porque direitos que hoje, para a gente, já são consolidados, são impensáveis para alguns países da América Latina, Caíribe, ou outros países do mundo, porque são inalcançáveis para essas realidades desses outros países e que, no Brasil, já é uma realidade já consolidada. E o que falta mais sair do papel, Neuza? Na verdade, sim. Nós temos alguns pontos ainda não alcançados que dependem também de um processo de que o próprio governo precisa dar um pouco mais de atenção e avançar nesse processo. Por exemplo, nós temos a questão do acesso ao imóvel. Essa é uma questão que ainda não se efetivou e nós, enquanto governos, assumimos isso. Nós temos dificuldade de trazer para a realidade da exigência da população idosa, por exemplo, de um financiamento do imóvel. E nós temos a dificuldade de transpor o que a lei garante para a realidade da aquisição. Porque quando se faz um financiamento, nós temos uma dificuldade para a pessoa idosa conseguir um financiamento efetivo, que ele seja o proprietário, que ela seja a proprietária de um imóvel. É só um pequeno exemplo de uma questão que ainda precisa avançar. Nós temos na legislação, nós temos um programa Minha Casa Minha Vida, nós temos um estatuto, a garantia dos 3%, mas efetivamente nós precisamos avançar para tornar... 3% dos imóveis financiados deveriam ser destinados... No mínimo 3%. Deveria ser destinados à população idosa. É só um pequeno exemplo de uma questão que está garantida, que tem um programa, mas que ainda enfrenta trâmites... Precisa se tornar realidade... Na verdade, a questão do financiamento tem essa previsão no estatuto, que a população idosa teria linhas de crédito de financiamento acessíveis ao seu poder aquisitivo, entretanto, isso ainda não foi regulamentado. Então, o idoso chega até nós com essa exigência, com essa reivindicação, só que isso não foi regulamentado. Então, ele não consegue acesso. Então, ele é contemplado no programa habitacional, só que quando ele vai acessar esse recurso, esse financiamento bancário, ele não consegue essa linha de crédito. Uma outra questão é a tramitação, e Paula conhece muito bem, a tramitação de processos que é prioritária e que é, para outros países, também impensável. E nós temos garantido... A prioridade para idosos, na justiça, não há em outros países? Então, muito raramente e de forma diferente do que nós temos. Então, foi uma grande briga nossa fazer constar, e não sei se no texto final vai permanecer, que é justamente a tramitação. Nós temos ainda algumas dificuldades no Brasil quanto a essa questão. E no Brasil isso ainda é difícil, né? A prioridade na tramitação, apesar dela estar garantida já bem antes do próprio estatuto do idoso, a nossa realidade que a gente pode constatar é que ela se resume a uma etiqueta na capa dos autos do processo. Isso é uma reclamação em todos os fóruns de discussão que nós temos. Onde a gente transita, a Neuza testemunha disso também, onde a gente transita a maior reclamação dos idosos é... Muitas vezes quem vai receber já são os filhos, ou já vira herança, né? Isso já vira herança, porque aquele idoso realmente não consegue usufruir daquele crédito, o que vem daquele processo. Nós tivemos um exemplo... Só é aquela etiqueta na capa dos autos, mas a tramitação não ocorre. Tivemos um exemplo emblemático no Rio Grande do Sul. Uma senhora de 102 anos, se não me engano, que aguardava a finalização do seu processo, que ela havia ingressado no governo de Túlio Vargas. Então nós temos algumas questões que precisam avançar de fato, e os idosos merecem isso. Então nós estamos brigando para que isso se efetive. Bom, temos uma pergunta aqui da telespectadora Francisca Rodrigues da Costa. Ela diz que tem 77 anos, resido no Núcleo Bandeirantes, no Distrito Federal. E ela pergunta, quero aderir a um plano de saúde, e as operadoras estão negando a adesão por conta da idade. O que devo fazer para conseguir a adesão de um plano de saúde, uma vez que a idade é um dos obstáculos para adquirir o plano? Eles estão limitando até 60 anos, doutora Paula. Efetivamente, isso é um problema seríssimo, e nós temos enfrentado isso diariamente na Defensoria Pública, porque os planos, principalmente os planos de saúde individuais, eles não têm aceitado mais adesão a partir de 59 anos. A limitação não é nem a partir dos 60, é a partir dos 59 anos, quando há a mudança da faixa etária. E infelizmente, como ainda não se estabeleceu a relação jurídica entre uma parte e outra, a gente ainda não tem nenhum mecanismo judicial a adotar. A gente não tem uma ação judicial a adotar, isso em tese não configuraria aí uma discriminação. Não tem nada, nenhuma lei que garanta que obrigue o plano a aceitar. Não, a aceitar. E o Estatuto do Idoso não trouxe nada com relação a isso. É isso que eu coloco, que muitas vezes chega com essa reivindicação e o Estatuto do Idoso não trouxe. E aí o que nós temos orientado é que leve esse tipo de reclamação à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, para que eles possam se debruçar em cima dessas demandas e que possa ter uma regulamentação nesse sentido. Os planos de saúde efetivamente não podem excluir essa população. E isso depende de uma regulamentação da ANS. Tem que haver, então, bastante reclamação junto à ANS para se conseguir mudar alguns anos de norma. Efetivamente, a gente tem que ter uma avalanche. Alguma negociação, tem que ser pela via de uma negociação. Tem, vai ter que ser lobby do mesmo jeito que as operadoras de saúde. A organização de intencionamento. É, elas têm um lobby bastante grande para conseguir fazer valer os seus interesses. A população também vai ter que fazer esse lobby. Não apenas a população idosa, porque amanhã nós, ditos jovens e adultos jovens, vamos poder passar por esse constrangimento. A gente também tem que enfrentar essa luta. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver um trecho do documentário Longevidades, da TV Câmara. Longevidades, da TV Câmara. Terceira idade, eu quero estar aposentado, curtindo a vida, com uma aposentadoria boa, viajando com a esposa, sem preocupação nenhuma. Eu só queria uma coisa, segurança. Ah, eu espero estar aqui no calçadão, fazendo ginástica, viajando, trabalhando. Não espero estar em casa ociosa, não. Nos 70, eu pretendo botar meu boi na sombra. Sabe o que é o boi na sombra? Não fazer mais nada para ninguém. Não, não penso assim, terceira idade. Eu estou procurando nutricionista, fazer uma atividade física aí três vezes por semana no mínimo, né? Tomando uma série de cuidados. Uma população que tem um perfil mais velho do que um perfil adulto ou jovem, é uma população que vai requerer pagamentos de aposentadorias e vai requerer serviços de saúde. Principalmente na área de serviços de saúde, existe uma estimativa do Ministério da Saúde que um idoso gaste, por exemplo, um idoso com seus 70 ou 75 anos de idade, gaste seis vezes mais com saúde do que gasta uma pessoa entre seus 35 e 40 anos. Isso é normal para todos os países. Eu gasto só com remédio 300 reais. Meu plano de saúde, que é um plano até barato, pelo que eu comparo com as minhas amigas, eu pago 660 reais. Trabalhei 31 anos, 31 anos e meio, alfabetizando em escola pública do município. E o que eu ganho, não dá de jeito nenhum para me sustentar. Eu me aposentei aos 67 anos. Eu me aposentei por idade. Minha aposentadoria é por idade. Logo, aposentadoria por idade é um salário mínimo. E um salário mínimo é insignificante para a manutenção de qualquer um de nós, qualquer ser. Eu gasto, para você ter uma ideia, só em medicamentos controlados e de uso contínuo, é 1.300 por mês. Eu sou vendedor ambulante. Eu não contribuo para a Previdência Social, porque escolhi uma outra forma de chegar à minha aposentadoria, tipo fazendo assim, programando poupanças, programando outros tipos de aplicações. Eu não penso em me aposentar pelo INSS. Em paralelo, eu faço uma Previdência privada também, para poder melhorar a rentabilidade. Quando eu estava fechado, a gente já contribuía. Quando eu saía, eu preferi pagar por meio mensal. Na vida, às vezes, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode haver, se sofrer algum tipo de acidente, tem para onde a gente recorrer. Atualmente, eu não estou contribuindo com o INSS, não faço nem questão de colaborar. Quando chegar aos 70, contribuir 30 anos com o INSS, chegar aos 70, estou comprando o dinheiro que eu vou ganhar só para comprar remédio, ficar naquela fila enorme do banco, e o dinheiro não dá para nada. Trabalho aqui, compro um tijolinho, uma terrinha, e vou montando devagarzinho, alugo um quartinho, daqui a pouco estou alugando outro, e vou vivendo. E aí, 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 aí! A CIDADE NO BRASIL Nós vimos aí várias formas de encarar a aposentadoria, de encarar alguns planejando, outros sem planejamento. Agora, em geral, as pessoas não se preparam mesmo para esse momento, né, Neuza? Eu gostaria que você falasse um pouco também do que foi levantado aí na reportagem, sobre os gastos com saúde, garantir o atendimento à saúde para todas as pessoas é uma das questões-chave. A ministra Maria do Rosário falou na matéria que nós vimos no primeiro bloco, sobre a importância também de capacitação dos serviços. Para o governo, uma preocupação central, né, porque a questão da saúde é um direito fundamental de qualquer ser humano e nós estamos, nesse momento, também preocupados com a questão do cuidado. Eu falava há pouco da questão do processo em andamento no Congresso de Manso Geral, porque nós estamos com dois projetos, né, um projeto no Senado, que é o plano de educação, que eu falo dele depois, e o de cuidador de idosos, né, isso é fundamental também, envolve também o Ministério da Saúde. Então, nós estamos num processo de negociação, o cuidado e a garantia à saúde. Esses processos, apesar de nós termos já um longo histórico no SUS, de garantias, de programas, de atenção, ainda demandam uma atenção especial. Porque o alcance, muitas vezes, ele não chega no formato que é planejado e que se quer, que depende também dos estados, depende também dos municípios. E nós vemos agora o Mais Médicos, né, a polêmica gerada. E, na verdade, o governo vem tentando acessar, ao longo da vida e investindo nisso, um direito básico, que é o direito à saúde. Então, você ter acesso ao médico é primordial, é fundamental. E nós estamos vendo agora a reação nas comunidades, que é extremamente positiva nesse sentido. Então, o direito à saúde é primordial. Tem a cobertura também, na questão da distribuição de remédios, de algumas doenças. Mas tem outras doenças que estão crescendo muito, como Alzheimer, por exemplo, que também você ainda não tem amplamente esse cuidado, esse serviço, né, esses tratamentos disponíveis. Na verdade, assim, já existe um protocolo para essas doenças, existe um protocolo a ser seguido. Mas é um protocolo trabalhoso, né? Se seguir corretamente, tem acesso a esse medicamento. Mas acho que a grande questão, Lúcia, aí que nós vimos na matéria que foi colocado, é que efetivamente, muito em breve, nós vamos ter que trabalhar com o desafio de rever esse posicionamento do Brasil com relação à faixa etária, né? Até quando a gente vai conseguir manter essa realidade do segmento idoso a partir de 60 anos? Para toda uma realidade, a população tem uma expectativa de vida cada vez maior, né? Está vivendo por mais tempo por uma conta de série de fatores da melhoria da qualidade de vida, de acesso à saúde, acesso às novas tecnologias. E não se justifica mais, muito em breve, que a gente continue mantendo um padrão de países subdesenvolvidos. A gente vai considerar idoso a partir de 60, provavelmente vai passar a ser a partir de 65. Não, de 65, porque isso é um segmento estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Para os países subdesenvolvidos, é a partir de 60. Para os desenvolvidos, é a partir de 65. Então, o Brasil já está nessa fase. Então, efetivamente, em muito pouco tempo, a gente vai ter que se debruçar para esse novo desafio de reestabelecer quem é a população idosa do país. Pois é, doutora Paula, nós temos aqui três comentários que são sobre essa questão do futuro e da aposentadoria. Ana Luíza, de Brasília, ela disse no nosso site, na internet, o estatuto é bom para quem não tinha nada, mas essa aposentadoria que os idosos têm que viver, uma média de 900 e poucos reais, fere qualquer estatuto. Maria Emília Ferreira, de São Paulo, ela pergunta se a Previdência hoje já diz que é deficitária, como vai fazer para dar aos aposentados um benefício digno quando a população tiver mais idosos que jovens? E Edgar Santos assiste, manda Guari Paraná, uma pergunta enviada pelo Facebook. Ele pergunta, vocês acham que com esse valor de aposentadoria dá realmente para sobreviver? O governo tem alguma intenção de aumento? Tem muito idoso passando necessidades? E o que o governo pode fazer a respeito? Efetivamente, acho que perpassa por isso que a gente está conversando, né? De dentro em breve, a gente conseguir redimensionar o que vai ser o idoso no país. A gente vai ter que avançar sobre isso, inclusive nós já temos uma pesquisa da Anamélia Camarano, que é uma pesquisadora do IPEA, que ela já vem trabalhando nisso, ela já vem alertando para esse desafio que a gente vai ter que estar discutindo muito em breve. Mas com relação a esse valor da aposentadoria, é uma realidade, né? Não dá para se viver. As pessoas têm que ver outras formas, como nós vimos algumas formas aí na reportagem. E buscar conhecer os serviços. Hoje em dia, o governo disponibiliza uma série de serviços. Acesso a medicamentos tem, né? Tem algumas dificuldades de acessar esse serviço, tem, mas tem disponibilidade. Depende da realidade dos estados e municípios. Você tem hoje à disposição a farmácia popular, que fornece fraldas, que tem uma série de medicamentos lá a custo zero, mas você tem que conhecer como acessar esse serviço. Muita gente desconhece. Sim. Aqui entra a figura do gestor público. O gestor público, ele tem por obrigação informar a sua população de quais são os seus direitos, que acesso eles têm. Então, os postos, os gestores da política nos estados e nos municípios, eles são servidores públicos com a atribuição de difundir esse conhecimento e de acessar a essa população os seus direitos e quais são os seus direitos e como ele acessa. Então, é um apelo que a gente faz, inclusive, para que esse processo avance. Porque, na verdade, a gente tem observado que, de fato, há um despreparo em alguns setores em relação às formas de acessar conhecimento em relação aos procedimentos e aos direitos que essa população tem. E acho que uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar, e vai um pouco do que a Neuza colocou, Lúcia, é de se pensar numa política de cuidados de longa duração. Isso, o Brasil ainda está muito deficitário. De formar cuidadores? Não só de formar cuidadores, mas de ter equipamentos públicos preparados para receber uma população que precise desses cuidados de longa duração. Não apenas instituições de longa permanência para idosos, que são os antigos asilos, que a gente tem que tirar esse estigma negativo dessas instituições, mas centros dias, que a gente não tem uma política de centro dia instalado para que as famílias possam sair para trabalhar e colocar seus idosos com alguma dependência nesses centros dias e, à noite, pegar esses idosos e levar para manter o convívio familiar. Existem projetos nesse sentido? Existem, mas ainda muito incipiente, né? Ainda fica aquela discussão, isso é uma política do âmbito da assistência, isso é uma política do âmbito da saúde. Então, a gente tem que avançar nessa discussão e construir, efetivamente, uma política de cuidados de longa duração. Neuza, a presidenta Dilma assinou no dia 1º, no dia 30, aliás, de setembro, o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. O que vem a ser isso? Como é que funciona isso? Porque aí me parece que entra essa questão que a doutora Paula estava falando tem a ver com todas essas questões que nós estamos colocando. De se trabalhar junto os ministérios, né? Na verdade, assim, ele é um instrumento que foi construído pela Secretaria de Direitos Humanos e nós estávamos, desde o ano passado, articulando o processo de assinatura junto à presidenta, porque isso reforça justamente isso que nós estávamos colocando a pouco, a necessidade de que a rede de atendimento se articule, que ela se torne mais efetiva, porque se investe muito recurso, na verdade. E é como que esse recurso chega na ponta? Quem são os responsáveis? Quem articula esse processo? Então, nós temos 17 ministérios envolvidos em ações como saúde, em ações como o de acesso à educação, acesso a esporte, acesso à cultura, a lazer. São processos que dependem de vários ministérios. E nós estamos hoje articulando, sim, nós estamos fazendo esse processo, mas ele precisa avançar. E é nesse sentido que esse instrumento, ele formaliza esse processo e nos dá, avança no processo de efetivação disso. E coloca também os ministérios num compromisso mais sério de levar esse conhecimento, de levar essa estrutura de governo para as populações de modo geral. Então, esse é um instrumento muito importante. Nós vamos agora iniciar o processo de efetivação do GT, que vai acompanhar e monitorar as ações da maneira como os ministérios estão fazendo chegar os direitos dessa população na ponta para os estados e para os municípios. Esse compromisso pode vir a garantir um envelhecimento ativo, de fato? É, na verdade, a leitura que a gente faz é da seguinte forma. É a presidenta Dilma fazendo um chamamento, uma chamada de atenção, na verdade, aos gestores desses ministérios, de que efetivamente eles têm que cumprir o que consta na política nacional do idoso desde 94 e que não estava sendo cumprido. Ela está dizendo, olha aqui, desde 94 a política tinha que sair do papel e ela não saiu do papel efetivamente. Então, chega, está na hora, nós temos uma dívida com a população idosa e nós temos que efetivamente cumprir com essa política. Então, dessa forma, eu vejo este compromisso como um avanço. Deu um basta, ela falou, não temos mais como evitar e como adiar o cumprimento da política nacional do idoso. Então, é a garantia, eu acredito dessa forma, que é a garantia de que vai ter um compromisso de que a política nacional do idoso seja cumprida. E é nesse sentido que a gente precisa ter a parceria dos municípios. Aqui, por que eu falo da parceria efetiva dos municípios? Porque é quem está mais próximo dessa população. Então, o nosso apelo é no sentido de que os municípios... Os gestores municipais se envolvam... Sim, os gestores de modo geral. Implantem os conselhos, criem os fundos municipais, que isso dá uma estrutura, possibilita uma articulação, uma estrutura de auxílio, de fato, às populações, de modo geral. Então, aqui é, de fato, um compromisso que a presidenta assumiu na sua relação e na relação com as instituições do poder público como um todo. Bom, tem uma pergunta aqui da telespectadora Maria Lúcia, do Rio de Janeiro. Ela diz que recebeu uma carta da GEAP aumentando a mensalidade do plano de saúde para mil reais. Ela tem mais de 80 anos e quer saber se a GEAP pode fazer isso, uma vez que tanto ela como o marido estão no plano há mais de 20 anos. Doutora Paula. Bom, é difícil dar uma resposta precisa à indagação da telespectadora, porque a gente tinha que fazer uma análise do contrato, propriamente dito. O Estatuto do Idoso, de toda forma, ele veda o aumento a partir dos 60 anos, por conta da mudança da faixa etária. Mas aí a gente teria que analisar se o contrato dela é individual ou coletivo. Se for um contrato coletivo por adesão, não há essa limitação, aí é possível ter esse aumento do plano de saúde. Se for um contrato individual e, pelo que parece, deve ser porque ela já tem há mais de 20 anos, aí não poderia ter esse aumento. Mas aí eu recomendo que ela procure o Núcleo de Defesa do Idoso, da Defensoria Pública lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é no Rio de Janeiro, não é isso? Então, tem a Defensoria Pública do Idoso no Rio de Janeiro, para que ela possa estar fazendo uma consulta mais detalhada sobre esse aumento abusivo. Neuza, você citou no bloco anterior dois projetos que estão tramitando no Congresso. Gostaria de falar um pouquinho mais sobre eles? Nós temos dois projetos. Um é o Plano Nacional de Educação, que, olhando assim, as pessoas entenderam que não havia necessidade de inserir a questão do envelhecimento no Plano Nacional. Tanto é que o Plano chega ao Congresso sem sequer mencionar a palavra pessoa idosa. Então, isso é um problema muito grave de não tomada de consciência, pelos gestores, pelos conselhos, pela população de modo geral, de demandar num Plano Nacional de Educação a questão do envelhecimento. Ou seja, nós precisamos, e é isso que nós estamos fazendo agora, inserindo emendas ao Plano Nacional de Educação, para que se possa, nas escolas, desde a educação infantil, inserir a questão do envelhecimento, a relação, a conduta ética, a relação entre os jovens e a população idosa, a relação entre crianças e a população idosa, como que ela se estabelece, é preciso que a gente construa esse processo de convivência intergeracional, de como se convive numa sociedade, as diversas etapas da vida, os diversos movimentos, as diversas formas de viver. De valorização de modo geral. Essa demanda, ela não é só uma demanda do Brasil. Essa é uma demanda da América Latina como um todo. Nós, ano passado, em maio do ano passado, construímos uma carta na Costa Rica, na terceira conferência intergovernamental. Essa carta é a última orientação para os governos, no sentido que avancem nas questões de medidas afirmativas, ou seja, que se analise a questão e que se avance no acesso a direitos também à população LGBT, ao enfrentamento ao racismo, porque ele não desaparece quando envelhecemos, ele só se agrava. Então, é nesse sentido que nós precisamos avançar. E o plano de educação, ele vem sem isso e nós precisamos fazer com que isso avance e que isso conste no processo como um todo. Na verdade, esse plano, e que isso foi uma grande luta, inclusive foi discutido no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, ele tem dois equívocos, que ele não contempla a população idosa. Uma, de não compreender que a população idosa, ela também precisa ainda ser alfabetizada. Nós temos aí um contingente populacional analfabeto ainda. O maior contingente populacional ainda de analfabetos são de idosos. Então, o que ele precisa ser alfabetizado e ter uma alfabetização específica para ele, ele não pode ser incluído só na educação do resto de jovens e adultos, ele não contempla. E de não entender que esta previsão está contida no artigo 22 do Estatuto do Idoso, quando diz que tem que ser inserido em todos os níveis da educação a questão do processo de envelhecimento, desde a educação infantil até pós-graduação, nível de mestrado, como colocou a Neuza. Então, o Plano Nacional de Educação, ele é um equívoco ao não contemplar a população idosa. Nós temos uma grande quantidade, nós só temos 5% da população idosa com curso superior, por exemplo. Então, esse é um processo bastante complexo e que precisa ser acessado, que precisa avançar em passos muito mais acelerados do que da maneira como nós estamos efetivando isso. E o outro projeto? O outro projeto é a formalização da profissão de cuidador de idosos. E estamos numa discussão bastante avançada nesse sentido, mas ainda temos algumas questões que precisam ser formalizadas. Por exemplo, a vinculação. A última discussão que nós tivemos numa audiência pública essa semana foi justamente vinculado a que ministério, a que área o profissional vai estar. Se é do Ministério do Desenvolvimento Social ou se é do Ministério da Saúde. Amanhã, inclusive, nós teremos uma nova reunião para articular isso, porque é desejo do governo que esse processo se conclua até o final do ano. Ou seja, esse profissional, ele precisa ser formalizado, nós precisamos avançar na questão do cuidado de modo geral em âmbito nacional. Até porque, na verdade... Na verdade, são as garantias desse profissional também que precisam ser vistas. E o cuidador é uma realidade hoje, é uma necessidade para a população. Não apenas de se pensar só do lado da população idosa, mas é uma realidade e uma necessidade para as famílias, né? De sair, de ter alguém que funcione. Para poderem funcionar, para poderem trabalhar. Então, é uma realidade. A gente não tem mais de onde fugir e essa profissão, ela precisa ser regulamentada. A gente precisa ter uma capacitação, um curso devidamente regulamentado, que carga horária, né? Hoje em dia, a gente tem aí cursos de finais de semana. Para esse tipo de profissional que eu vou entregar, a minha mãe, o meu pai, então isso tem que vir devidamente regulamentado e é nesse sentido que esse projeto de lei está tramitando. E nós temos uma outra questão, bem preocupante, que é o novo Código Penal. Esse novo Código Penal, em vários aspectos, e a gente fez a análise, e inserimos, inclusive, seis, sete emendas, esse novo Código, por quê? E a gente entra na questão do enfrentamento à violência contra a população idosa, ele reduz pena para quem agride essa população. Então, ele vem com esse formato, né? Nós passamos dias agora elaborando emenda supressiva, né? Para que isso não ocorra, porque isso também vai contra o próprio estatuto do idoso. Hoje, qual é a punição para quem agride um idoso? Ah, é mínima. É mínima, ainda é, e mesmo sendo mínima, o que nós temos? Nós temos um novo Código que propõe que ela seja menor ainda. Não, vai acabar tendo uma transação penal e vamos, vai ter uma prestação de serviço à comunidade, né? E vai acabar em cesta básica, na verdade. E isso não impede, não inibe que haja essa forma de violência. A gente só vai ter um avanço, como aconteceu na Lei Maria da Penha, né? E a maioria dos idosos sofre agressão, sofre violência por parte dos próprios familiares. Nós estamos, a grande maioria. 65% dos casos, isso é um marco nacional, 65% dos casos de violência são cometidos pelo próprio filho. O principal agressor é o filho. Agora, Neuza, está crescendo a denúncia de violência contra os idosos? Existe o serviço Disque 100, que é onde as pessoas podem fazer a denúncia de qualquer tipo de violência? É um sistema que existe na Secretaria de Direitos Humanos, um módulo, nós temos vários. Nós temos o que se faz a denúncia para criança e adolescente, para a população de rua, vários. E um deles, LGBT, um deles é para o enfrentamento à violência contra a população idosa. Então, nós temos esse sistema, esse serviço, onde qualquer pessoa, de qualquer canto do Brasil, pode ligar e denunciar qualquer violência que se perceba contra a população idosa. E vem crescendo, o número de anúncias vem crescendo. Anúncia, sim. Não podemos afirmar, por exemplo, que a violência tenha aumentado. Nós observamos, da sociedade como um todo, de que nós temos, sim, um aumento da violência em âmbito geral. Temos. Não em todos os estados, nós temos redução em um estado ou outro, mas, de modo geral, isso também repercute na população idosa. Agora, é muito invisível, né? É como a exploração sexual de crianças e adolescentes que fica no âmbito da casa. Porque são familiares. Mas acho que é justamente por isso que, até pelos dados do próprio Disque 100, foi o segundo maior índice de dados, né? De aumento de números de denúncias, o módulo idoso. Mas, justamente, porque era uma denúncia silenciada, né? Era uma violência silenciada. E isso aí teve um impacto imenso, porque hoje as pessoas têm um canal seguro de denúncia, que é o Disque 100, sabe que é uma denúncia anônima, que elas não vão ser reveladas, e que têm todo um sistema de suporte, que ainda que seja um sistema ainda deficitário, que a gente tem muito que avançar, tem um retorno, né? E que elas podem estar acessando esse serviço. Então, o que nós temos é um número reprimido e que hoje eles estão tendo visibilidade. Foi feito, inclusive, esse aumento de número de denúncias tem a ver também com uma campanha de divulgação do próprio serviço. Então, durante um ano, nós fizemos várias campanhas em âmbito nacional para que as pessoas tivessem conhecimento do próprio serviço. E é o serviço novo. E podem denunciar anonimamente. Anonimamente. Um vizinho pode denunciar uma violência contra idosos anonimamente. E esse sistema, nós fizemos agora o terceiro encontro ibero-americano, nós tivemos a presença de 12 países, né? E os países solicitaram para os seus sistemas locais a experiência do DISC-100, que nós apresentamos nesse evento. Também foi apresentado em outros eventos em outros países, né? É um sistema novo para a América Latina como um todo, né? Isso é muito importante, porque justamente quando essa violência ocorre intrafamiliarmente, nós sabemos como fica uma mãe ou um pai fragilizado diante de um filho. E muitas vezes a mãe se considera culpada por esse processo, quando é a mãe idosa. Poxa, eu criei um filho e esse filho me agride. Então, existe a culpa. É, a culpabilização, né? E existe o processo de que é uma pessoa da família que faz isso. Então, antes de se chegar ao processo de denúncia, há um período de longo sofrimento dessa pessoa. Então, se o entorno, se a comunidade de um modo geral não ajudar essa pessoa, muitas vezes essa denúncia não ocorre e essa pessoa pode vir à morte. E nós temos casos muito reais desse processo. Então, a comunidade tem uma responsabilidade muito grande, a sociedade como um todo. E ela tem feito isso, isso é um grande alento para nós todos, porque elas têm assumido para si a questão do cuidado e da denúncia, para que eles possam estar em um ambiente mais tranquilo. Bom, antes de eu passar os minutos finais, para vocês darem o recado de vocês, Maria Tereza Rodrigues, de Itapetininga, São Paulo. Ela diz que tem 65 anos, não possui renda, pagam sua aposentadoria, já que tem 142 meses de contribuição. Ela foi tentar se aposentar, mas estão exigindo de 165 a 180 meses de contribuição. É isso mesmo o tempo? O que pode ser feito para ela se aposentar mais rápido? Bom, aí a gente teria que tentar fazer esse levantamento da contagem de tempo dela, que aí só puxando todo o histórico desse levantamento, né? E aí volta a falar, ela pode estar verificando isso junto ou à agência do INSS, que aí as informações são um pouco mais difíceis, ou a própria Defensoria Pública da União, da localidade dela, ela conseguiria ter esse acesso. E até mesmo, se for o caso, entrar já com uma ação pedindo a aposentadoria. Neuza, resumidamente, o que foi esse terceiro encontro ibero-americano? Quais foram as principais questões que você falou aí, dessa questão do Disque 100 ser divulgado para toda a América Latina? Na verdade, nós discutimos com 300 lideranças no âmbito da saúde, da previdência social, de direitos e da promoção social, né, desses países todos. Nós trouxemos os técnicos, nós trouxemos os representantes de conselhos, né, os presidentes de conselhos dessas áreas todas e os principais especialistas da América Latina que atuam nessas áreas. Então, nós tratamos dessas questões trocando experiências, pensando junto alternativas, né, que é o que nós precisamos de modo geral, porque as realidades se assemelham muito. E é nesse sentido que o Brasil, inclusive, foi eleito, eu sou hoje a presidente do Comitê Ibero-Americano, sobre a temática do envelhecimento, onde nós vamos planejar nos próximos dias as ações em âmbito da Ibero-América sobre o envelhecimento e de como nós vamos proceder para que nós possamos avançar e acessar os direitos das populações, não só do Brasil, mas também da região ibero-americana. Nosso tempo chegou ao final, vou dar um minuto para cada um, para considerações livres. Doutora Paula, por favor. Bom, acho que sem dúvida o Estatuto do Idoso é um grande avanço, mas a gente ainda tem muita questão para se trabalhar na conquista dos direitos, na efetivação dessa política do idoso. E a Central Judicial do Idoso aqui no Distrito Federal e a Defensoria Pública do Distrito Federal e no Brasil todo está à disposição da população idosa para poder garantir a efetivação dos direitos da pessoa idosa. E quais são os telefones da Central Judicial e da Defensoria? Aqui no Distrito Federal, 61-3103-7612 da Defensoria Pública e 3103-7609 da Central Judicial do Idoso. Muito obrigada pela sua participação. E eu que agradeço a oportunidade. Neuza? Bom, de modo geral, eu acho que o nosso país tem desafios, mas tem muito do que se orgulhar. É um país que já foi chamado de um país muito jovem, mas que conquistou um envelhecimento significativo e com determinada qualidade. Nós precisamos continuar vivendo mais, com mais qualidade, com mais garantias. E para isso é que a Secretaria de Direitos Humanos está disponível. Nós temos programas e nós temos formas de articular e de pensar junto com a comunidade de modo geral, especialmente através da construção de conselhos em todos os municípios deste país, para que todos possam participar e definir o que querem para suas próprias vidas, que é o que nós queremos de fato, que eles definam, que eles digam o que querem. Para então denunciar violência contra o idoso é o Disque 100. Disque 100. E para maiores informações sobre os direitos da pessoa idosa... 61-2025-3671. E o site da Secretaria? www.sdh.gov.br. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Agradecemos. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre os direitos dos idosos. Agradecemos a presença de nossas convidadas. Neuza Pivato Miller, Coordenadora-Geral dos Direitos do Idoso, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Paula Regina de Oliveira Ribeiro, Vice-Presidente do Conselho Nacional do Idoso e Coordenadora da Central Judicial do Idoso. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico Cenas do Brasil, arroba ebc.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos Pedro Negri